Olá, amiguinhos do quarto ano, que bom estar aqui com vocês. A sua aula de história de hoje é com a tia Márcia. Olha só, que legal! Vamos matar a saudade? Hoje eu vou continuar um assunto que a tia Viviane já tinha começado com vocês, que é sobre o período joanino. Vamos revisar um pouquinho e continuar. Nossa aula de hoje está entre as páginas 190 até a 199 do livro, tá certo? 190 a 199, tá? Vamos relembrar por que será que esse período se chamou período joanino? Por causa do príncipe regente, que era Dom João. Bom, e depois passou a se chamar Dom João VI, quando foi coroado rei de Portugal e do Brasil. Lembrando que nessa época o Brasil pertencia a Portugal. O Brasil era um pedaço grande de Portugal, do outro lado do oceano, não é? Então, o que fez a corte portuguesa vir para o Brasil? Se o Brasil era só uma colônia de exploração e não era desenvolvido, não era um lugar desenvolvido, não era como a gente vê hoje. Era uma colônia, era só cultivos e produção de bens e exploração para enriquecer a sua dona, que era Portugal. Então, naquela época já havia o desenvolvimento industrial. Era uma época de revolução industrial. O modo como se produzia as coisas, os bens, estava mudando. E havia uma disputa entre Inglaterra e França para ver quem seria a mais desenvolvida naquele momento. Aquela que obteria mais comércio para vender os seus produtos. Então, Portugal comprava os produtos industrializados da Inglaterra, o que gerou revolta na França e o Napoleão Bonaparte declarou guerra a Portugal, jurando invadir Portugal, o que fez com toda a corte vir para o Brasil, abandonando Portugal e fugindo de Napoleão. Ao chegar no Brasil, a corte, formada de mais de 10 mil membros, diante de toda dificuldade de atravessar o oceano, chegou ao Brasil e se deparou com um país. Um país não, uma colônia, que o Brasil ainda não era um país livre, uma colônia formada basicamente de escravos, de africanos, de pessoas negras escravizadas e de combate ao desenvolvimento, que não tinha uma cultura desenvolvida, não tinha espaços próprios para lazer. Então, algumas mudanças eram necessárias para atender a corte. Uma das principais foi a mudança da capital da coroa portuguesa, que antes era Lisboa, e foi transferida para o Rio de Janeiro naquela época. Mas, para comportar essa mudança, o Rio também precisava mudar, pois era uma cidade pequena e pouco desenvolvida. Então, começaram a construir espaços para o lazer dessa população que veio de Portugal. E também as moradias que foram os moradores luz ou brasileiros, ou seja, os que eram de Portugal e passaram a viver no Brasil, tiveram que sair das suas casas, foram expulsos de suas casas, para ceder o lugar às pessoas da corte portuguesa, da corte que vieram junto com a família real. E essas casas eram marcadas com PR, que significa príncipe regente. Mas, para quem estava sendo expulso de suas casas, significava ponha-se na rua. E eles tinham que ceder a sua casa em favor da corte portuguesa. Olha só! E aí, a gente vem para a próxima página, que é a página 191, e temos algumas imagens. Essa principal, essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, é o Teatro de São João, e depois passou a ser o Teatro de São Caetano, que foi construído para atender a essa corte, atender a sociedade que estava ali, precisando de cultura, de lazer. E também teve outras construções. Naquela época, o Brasil não tinha biblioteca. O que tinha era livros de religião, bíblia, essas coisas, mas não tinha outros tipos de livro. Então, foi criada a Biblioteca Real. E também tinha o Jardim Botânico, que foi criado em 1808 e foi chamado de Horto Real. Nesse jardim, eram trazidas para lá, de várias partes do mundo, diferentes espécies de plantas, de árvores e coisas exóticas, para funcionar tipo um museu das plantas, para conservar, para cuidar também. E ele só poderia ser frequentado por cientistas ou pessoas da corte, não é? E só foi aberto realmente ao público em 1822. Se você lembra bem, amiguinho, é o ano da nossa independência, não é? Que ele foi aberto ao público e as pessoas puderam conhecer o Jardim Botânico Horto Real. Vamos à próxima página? Nessa página aqui, tem uma pequena atividade, tá? Do ícone mão na massa, três questõezinhas que vocês vão responder, tá? Respondam, mandem a foto lá para a professora. E agora a gente vai falar um pouquinho das mudanças de hábitos no Brasil. As coisas mudaram. Naquela época, a população formada de luso-brasileiros, aqueles que eram descendentes de portugueses, já nascidos no Brasil, e de negros, de pessoas africanas, de escravos. E as coisas tinham que mudar. Os colunos não consideravam as cidades lugares de passeio, não é? Mas, com a chegada da corte, alguns lugares foram transformados para atender-se um ser dessa população. De passear, de ter uma diversão, não é? Então, as roupas foram também, sofreram mudanças, os hábitos, não é? Sofreram mudanças, as roupas também. Se até quando mais a moda da corte. E até o uso da peruca, não é? Que na época, nos navios, teve a questão do piolho, não é? As mulheres tiveram que raspar a cabeça e, por isso, passaram a usar as perucas, tá? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa leitura, né? Falando aqui um pouco das roupas. Eu tenho uma imagem mostrando como eram as roupas da época, não é? E as perucas e tudo. E tem um pouquinho de história para vocês conhecerem mais. Vocês vão fazer essa leitura. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a população negra no Rio de Janeiro, né? Que, como eu falei para vocês, ela era a maioria. E a corte portuguesa tinha também o medo de que houvesse uma revolta, já que era uma população muito grande. E tinha precárias condições, o que até chocou algumas pessoas da época em ver a situação que era aqui no Brasil, né? Com a população negra. Eles não tinham direito a entrar na mesma igreja. Eles tinham igrejas específicas, só para eles, que eles podiam frequentar. Mas também eram dadas algumas liberdades, entre aspas, de eles terem o rei deles, que, lógico, não tinha poder político no Brasil. Mas tinha um poder, um peso para eles, um poder cultural, né? Uma força cultural. E essa festa de eleição desse rei ficou conhecida como Congada, né? Que era um pouco da cultura africana aqui no Brasil. Um divertimento para eles e também uma saída, um afastamento da situação que eles viviam. Eles trabalhavam, mas eles não tinham direito, não tinham direito ao dinheiro que eles ganhavam. Apenas uma pequena parte. A outra parte era para o seu senhor, para quem ele pertencia. E se ele conseguisse juntar muito dinheiro, então ele poderia, sim, obter essa euforia. E esse gráfico representa a população. Vejam bem, essa parte aí rosinha são só os pretos ou pardos, que já eram as pessoas, os africanos, filhos de branco com negro. E foi se misturando, né? As diversidades étnicas foram se misturando no Brasil. E os brancos, essa parte verdezinha mais escura. E os indígenas, olha só, ficou sendo a menor fatia, não é? Foi perdendo bastante a população indígena no Brasil. Então, o Rio de Janeiro era considerado uma cidade afro-brasileira, né? Afinal, a população era, na sua maioria, negra, de origem africana. Como vocês, a gente pode ver um pouquinho, vamos avançar um pouquinho na nossa leitura aqui. Nessa próxima página. Como a gente pode ver aí, nesse glossário, ele fala um pouco das profissões que eram destinadas à pessoa negra naquela época no Brasil, né? Que era ser cocheiro, né? Que era a pessoa que dirigia, que guiava a carroça, né? E o que era a euforria? Era a oportunidade de ele se tornar liberto, de ele comprar a sua liberdade, não é? E os libertos eram as pessoas que conseguiam essa euforria, que ganhavam essa liberdade e o compravam, né? E os mulatos eram assim que eram chamados, os descendentes de africano com o europeu. E atualmente é um termo considerado racista, tá? Não é um termo legal de se usar, né? O certo é falar pessoa negra, né? Ou como a pessoa se reconheça também, respeitando a individualidade de cada um, né? Vamos avançar mais um pouquinho? Façam essa leitura com calma, respondam a atividade da página 92, tá? Do ícone mão na massa. E vai ter também uma atividadezinha na página 99, que também é pra vocês responderem, tá? Fazer a leitura e responder. Então, essa parte afro-brasileira nas festas urbanas fala um pouco dessa festa, dessa eleição do rei, né? Do rei para as pessoas negras. E também da irmandade de Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos. Que era a igreja na qual a pessoa negra podia frequentar, tá? Elas só podiam frequentar essa igreja. Essa igreja também, ela dava uma espécie de auxílio. Auxílio pra pessoa que estava necessitando, no caso, que eram os negros, né? Os escravos. Até mesmo quando morriam pra enterrar. Tinha essa dificuldade também. Ou seja, a vida da pessoa negra no Brasil, no Brasil Colônia, no período de Janino, era realmente muito difícil. Temos uma pequena atividade pra casa, tá? Que é um trabalho sobre a emancipação política de Arapiraca. Estão lembrados agora, dia 30? Pois é, amiguinhos. Vamos fazer um pequeno vídeo. Você vai pesquisar. O que aconteceu na emancipação? Como foi que se deu esse processo? A quem Arapiraca pertencia pra precisar se emancipar? Quem foram as pessoas envolvidas nesse momento histórico da nossa cidade? Faça um pequeno vídeo sobre a emancipação. Vejam o vídeo da Tia Márcia também. E vão enviar até o dia 28. E da atividade para casa, não se esqueçam. Temos a página 90, o ícone mão na massa. E temos também a página 199 do livro de vocês. E também temos as fichas de atividade na página 115 e 116. Façam as atividades, mandem as fotos, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.